Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos bastidores Chico Museu, olha só, são quase 6 horas da tarde, começou a chover nesse momento aqui e olha só como é que tá aqui o céu, minha gente, tava fazendo um calor tão grande, um calor aí de 35 a 40 graus aqui no Piauí aí de repente vem essa chuva, olha só, amanhã mesmo vai pro hospital de novo, viu gente? de repente vem essa chuva aqui pra dar essa calmada aqui, respirar aqui o clima, agora ficou aquele clima gostoso, tava serenando aqui um pouco ainda ventando bastante e aí dá aquele clima, aquela sensação de bem-estar, de dormir até umas horas, ou seja, que bom que chegou essa chuva pra dar aqui essa calmada, gente porque é muito calor e a gente tem que ficar tomando banho, trocando de roupa, aquela coisa toda e aí quando serena assim, fora de época, no caso estamos no verão é aquela alegria alegria de agradecimento e aí naturalmente que poderá chover mais tarde, mais forte tá muito bonito, na verdade o tempo fechou, olha só olha só quanta saudade eu tenho lá do meu sertão piauiense eu tenho certeza que alguém tá dizendo assim ou se não tem alguém dizendo assim quanta saudade eu tenho lá da roça pra gente desfrutar, vivenciar momentos que nem este da natureza, da chuva, da floresta, das pescarias, das roças do povo simples e humilde do nosso querido estado do Biauí, tá certo? e aqui fica este último vídeo desse dia contemplando aqui a chuva, tá certo? muito obrigado se inscreva aqui no canal Bartidor e Chico Museu aquele abraço e aí Obrigado.